Eu aprendi com meus orientantes no ano passado, quando nós estávamos gravando um vídeo sobre o Silviano Santiago, que para o cinema, essa palmazinha inicial é fundamental para estabelecer um certo padrão de som, de imagem. Não entendo muito, mas eu comecei achando muito estranho e depois eu me acostumei. Essa pequena introdução é o modo de iniciar. A Liv, na aula passada, citou um comentário do Foucault que é muito difícil começar. Então, é muito difícil começar a fazer esse trabalho com vocês online. Por mais que a gente viva mergulhado na tela, eu, pelo menos, tenho muito pouca experiência de montar uma fala gravada. Uma coisa é a gente fazer uma entrevista, tem que ter responsabilidade toda do outro. Inclusive, vai editar. A outra coisa é a gente ter a responsabilidade de gravar alguma coisa. Segundo lugar, nós de letras somos muito treinados com cuidado absoluto com a linguagem. Então, assim, a gente não admite, né? Briga com os orientandos, com os estudantes. A coisa mal construída, mal dita, o texto borrado. E eu tenho a certa desconfiança de que esse texto meu gravado vai ter todos esses defeitos. Aqueles são os defeitos de quem está aprendendo a fazer alguma coisa. Eu espero que daqui ao final o coronavírus não dure muito, que vocês estejam todos bem e continuem bem. Nós também, eu e Livi, que somos prioridade máxima, mas que ao longo desse tempo a gente desenvolva. Quem sabe até a gente ganhe algum apreço por esse modo de lidar com o conhecimento, de veicular um pouco o que a gente pensa e o que a gente está estudando. Feita a introdução necessária para entrar na ordem do discurso gravado, eu queria começar... Nós tínhamos três tópicos, né? Nós tínhamos um tópico principal, marcado para a aula, primeira aula que não tivemos, seria semana passada, que era o texto do Hall, os estudos culturais e seu legado teórico. E eu tinha indicado duas leituras subsidiárias, né? Um texto meu, A Emergência da Cultura e da Crítica Cultural, e o texto Silviano, que eu não vou dizer o título, porque ele tem muitos, e quando eu falar dele mais adiante eu vou esclarecer esses títulos. Sobre o meu texto, eu tinha sugerido que alguém lesse e fizesse um breve comentário, e o Matheus tinha se candidatado. Eu vou fazer uma breve introdução, Matheus, mas vou pegar você que já leu o texto, os que já leram também. Vou pegar dois tópicos iniciais, que são mais, digamos, questões de métodos. Eu vou falar muito de questões de métodos, dessas três pequenas intervenções. Continua valendo. Nós vamos ficar todos muito gratos se você, Matheus, fizer uma pequena gravação de um comentário seu e postar também. Nós temos que criar essa prática de postar coisas complementares, suplementares, laterais na nossa página, na nossa conexão online durante esse período. Bom, desse texto da Emergência da Cultura e da Crítica Cultural, que é um texto de 2009, na verdade não é de 2009, foi publicado em 2009, todos nós sabemos que no Brasil as coisas são assim. O texto é mais ou menos de 2006, mas de qualquer maneira é um texto posterior a toda a efervescência do debate que existiu aqui no Brasil. Durante, ao longo dos anos 90, no Brasil foi basicamente final dos 80 e os anos 90, sobre os estudos culturais, a crítica cultural, enfim. O culturalismo, que é quando as pessoas diziam com uma fé para marcar a sua posição contrária. Todos esses assuntos vão surgir ao longo do nosso papo. Eu fiz questão de organizar esse texto a partir de uma estrutura que é, digamos, a estrutura central, talvez, para a gente deslocar a centralidade, uma das estruturas principais do nosso pensamento contemporâneo. Ou seja, eu parto da minha abordagem de um paradoxo. Qual é o paradoxo? A cultura hoje, como era em 2006, continua sendo, como uma palavra de ordem. A cultura é o elemento que está no centro da vida política e da vida social. Então, a cultura é o centro de investimentos intelectuais, ela é o centro de políticas públicas, ela está na agenda dos investimentos econômicos. a cultura é um grande negócio, não tenham dúvida. A cultura também é o elemento central, digamos, da luta política contemporânea, nas lutas minoritárias. Então, assim, a cultura adquiriu uma dimensão central. É isso que eu estou chamando de emergência da cultura. Eu procuro entender porque é que isso aconteceu, né? pelo menos entender, construir uma reflexão sistemática sobre isso. Então, por um lado, voltando à estrutura de paradoxo. Por um lado, essa onipresença, digamos, da palavra, né? Por outro lado, a nossa incapacidade contemporânea de definir cultura. Então, o que eu estou dizendo na estrutura paradoxal é nesse sentido, né? Paradoxo não é uma contradição. Paradoxo é essa coexistência, né? De aspectos. A primeira vista está pensados como antagônicos, né? Mas que compõem, se articulam, compõem uma cena. Então, a cena é essa. A cena é a cultura, a centralidade da cultura e a nossa, digamos, usam a palavra pesada, mas é sempre difícil gravar. Na sala de aula, a gente tem menos preocupação com isso, porque as palavras voam, aqui elas não voam, elas são compridas. Mas é uma certa incompetência do tempo para definir cultura. E aí, começo a pensar nessa palavra pesada que eu usei, a incompetência, que na verdade não se trata de uma incompetência, né? Se trata, digamos, de um certo gesto de suspensão ou de declinar de um tipo de atividade intelectual, né? Que foi e constituiu o pensamento ocidental, que é a predicação. Essa compulsão, essa necessidade de dizer o que é. Definir as coisas. Congelar as coisas, paralisar as coisas numa definição. Então, nós não somos capazes mais de enunciar uma definição de cultura. Porque todas as definições que nós dispomos, elas são insatisfatórias, né? Ou elas são muito amplas, como o Wigleton trabalha bem com isso. São definições muito amplas, ou seja, ajudam muito pouco. Ou são definições muito restritas e ajudam menos ainda, porque são estudantes, certo? Então, é nesse contexto de impossibilidade, né? Como lidar com a impossibilidade, né? Lida-se com a impossibilidade declinando de usar uma estrutura episteme, que não comporta um fenômeno. Ou seja, o modo tradicional, moderno de pensar, né? De definir, de predicar, o conhecimento estruturava dessa forma, as leis, né? Que é a lei da física, a lei da sociedade, etc. Isso vem do século XIX, mas isso repercute até nós. Nós declinamos dessa ambição de definir e começamos a compreender os usos de alguma coisa. Então, no meu texto, eu estava muito preocupada em trazer para vocês uma contribuição, né? Não é do William, não é uma contribuição minha, nem é do Eagleton que também retoma isso. Mas é esse esforço do William para entender as diversas significações da cultura, né? Ao longo da história. Esse diversas dele, o número é pequeno. Ele vai trabalhar com três grandes significações da cultura. E, sistematicamente, vai começar no século XVIII, né? Com o iluminismo. Que é quando começa toda o que nós chamamos a modernidade cultural, né? Antes do século XVIII, por uma série de razões, não vamos entrar nessa história agora, a cultura não era um fenômeno relevante, né? Havia uma outra coisa que ocupava grandes espaços que a cultura passou a ocupar, que era a religião, mas não é essa a questão agora. Então, nós vamos ter a primeira significação, né? A primeira grande ideia, o primeiro grande uso largo da palavra cultura no século XVIII é como equivalente de civilização, certo? Então, a ideia de cultura como a civilização. A civilização dizia respeito tanto ao progresso intelectual, espiritual, material, né? O Wigleton, com seu bom humor inglês, diz que a cultura dizia respeito tanto quanto a ler os clássicos e não cuspir no chão. Então, a cultura dizia respeito também à civilidade, né? Dizia respeito à vida urbana, à educação, a série de fenômenos que são daquele momento. Mas essa ideia de cultura como civilização, quer dizer, o entendimento que se tinha de civilização então, a civilização correspondia, digamos, né? A vida tal qual os europeus viviam. Era a vida social europeia. Esta era a civilidade, a civilização. E por incrível que pareça, né? A vida tal qual era socialmente vivida na Europa, passa a ser compreendida como universal. Aquilo era a civilização a partir do qual se podia definir o seu exterior, né? Essa é uma noção muito cara, Stuart Hall. E eu vou começar a usar porque nós vamos usar muito ao longo do tempo. O exterior constitutivo. Ou seja, aquilo que permite que alguma coisa se torne visível. A civilização existia como oposição, contraste ao seu exterior constitutivo, que era barbárie. Ou seja, era um mundo não europeu, um mundo não civilizado, um mundo que precisava ser colonizado, dominado, etc. Então, essa ideia de cultura como civilidade, como formação intelectual, como civilização, né? Ela dá presente até nos nossos dias. Marcar o século XVIII aqui não significa tentar uma evolução, mas mostrar onde determinada significação de cultura se estruturaram. E o grave é que elas estão presentes até hoje. Quer dizer, o grave não exatamente para a cultura, mas o grave desafio para a compreensão. Então, por exemplo, todo o sistema de educação até hoje é fundado nessa ideia, né? Da civilidade, da formação, do compartilhamento de um acervo cultural. Então, nós temos essa significação de cultura, ela não é certa nem errada. Ela é uma significação que tem vigência até os nossos dias. Simultaneamente ou paralelamente, né? Surge aí a questão dos paradoxos históricos. Surge na Alemanha uma outra compreensão de cultura, né? A dimensão do século XVIII, dos anos 700 na Alemanha é completamente diferente da dimensão francesa, né? Onde surgiu essa ideia da cultura como civilização. E para o idealismo alemão, para o nacionalismo alemão, ou seja, para um espaço cultural que estava enfrentando a modernidade, né? Sem nenhuma alteração nas suas formas de organização, porque foram sendo que enfrentavam essa transformação, essa entrada na modernidade cultural com uma revolução. Mas a Alemanha entrava nisso, o pensamento alemão entrava nisso, sem grandes mudanças na sua estrutura social, política, etc. Então, a modernidade alemã, ela vai se estruturar com uma ênfase muito grande, né? Na ideia de cultura como modo de vida de um povo. Há um debate extraordinário, né? Num livrinho pequenininho, né? Que se chama A Derrota do Pensamento, do Alan Finkelkraut. Depois a gente vai escrever esses nomes. Nós não sabemos ainda, eu pelo menos não sei, não perguntei a Libby se ela sabia, lidar com imagem e texto ao mesmo tempo. Mas algumas coisas, algumas notas de pé de página, a gente pode até usar como prática, né? Sempre veicular uma listinha, notas de pé de página às nossas falas, né? A gente pode anotar isso e fazer daqui para frente. Mas o que eu queria dizer é que o Finkelkraut faz essa história do debate, né? Entre o iluminismo francês e o idealismo alemão. Então, para o idealismo alemão, a questão central da cultura era essa, digamos, esse conjunto de traços que produziam uma unidade, né? Até historicamente a unidade alemã naquele momento era um caos, a unidade alemã foi um processo dificílimo até o início do século XX. Então, a cultura deixa de ser a civilização do ponto de vista do idealismo alemão e passa a ser um conjunto de elementos compartilhados. O que é muito interessante é que, nessa perspectiva iluminista, a cultura, a civilização eram, evidentemente, universais e, portanto, singulares, né? Isso é uma coisa que a gente não pensa. Tudo que é universal é singular, né? Então, é uma formulação singular. A cultura, a civilização. Para o idealismo alemão era fundamental a ideia de que existiam culturas. Então, a grande contribuição do idealismo alemão, né? Tem grandes contribuições para o bem e para o mal, nós sabemos, né? Então, a grande contribuição foi no sentido de, digamos, pluralizar a ideia de cultura. Existem culturas diferentes. Agora, essas culturas diferentes para o idealismo alemão correspondiam a uma nação, que estava articulada a uma língua, estava articulada a um acervo comum, né? Um arquivo comum, né? Uma memória comum. E estava articulada também a produção de narrativas que fizessem essa passagem de uma unidade pretérita para uma unidade futura. Ou seja, tudo isso que nós sabemos que faz parte da construção de uma nacionalidade. O idealismo alemão, o Herder, é uma figura central nesse processo que inspirou o pensamento do século XVIII e XIX, sempre que se esteve em pauta discutir a nação. O que é muito curioso é que essa ideia de cultura como modo de vida é a que nos chega com mais vigor. Mas não mais a cultura como modo de vida de um povo, ou seja, a nacionalidade, mas cultura como singularidade de um grupo. Inclusive, como singularidade de grupos que estão dentro dessa grande coisa pensada como homogênea e estável, que é a cultura nacional. Então, hoje em dia, por exemplo, as reivindicações e diversidade de pluralismo, elas estão articuladas a essa ideia, dessa significação da cultura como um conjunto de experiências. E aí tem várias definições. Um conjunto de experiências, uma estrutura de sentimento que reúne um grupo. Então, essas são as duas primeiras grandes significações. A terceira é a mais próxima, se não de todos na nossa turma, de grande parte dos que vêm de letras e os que vêm das áreas de arte. É mais ou menos segunda metade do século XIX, aquilo que nós identificamos como modernidade estética, que é essa ideia da cultura como sinônimo de arte. É muito interessante porque o Iglinton, é outra nota de pé de páginas que vai, o texto dele, o Iglinton vai dizer que foi um momento em que a cultura sofreu um imenso enobrecimento e intensificação, que a cultura corresponderia àquilo que melhor se produziu, mas ao mesmo tempo a cultura sofreu com esse processo um grande empobrecimento, porque ela passou a dizer respeito a muitos cultos. A ideia da autonomia estética, um certo distanciamento da arte da experiência cotidiana, ou seja, uma distância entre a arte da alta modernidade e o que o Habermann chama com expressão, vai virar outra nota de pé de páginas sobre isso. O Habermann chama com muita precisão esse afastamento entre a arte e a hermenêutica leiga, quer dizer, a capacidade de apreensão por um grande número de indivíduos. Então, repara, a ideia de cultura aí passou a ser, é o que faz com que nós dizemos, digamos, até hoje, né, quando nós somos uma pessoa que lê muito, ainda fazemos isso, lê muito, gosta de concertos, vai ao cinema de arte, nós dizemos que essa pessoa é culta, né, e quem não faz isso é inculta. Então, para a gente sentir como essas significações são vigentes até o presente, né. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Retomando essas três significações. É que essa onipresença da cultura em nossa vida diz respeito a tudo isso e a algo mais, né, que é essa emergência, já estou usando a palavra que vou passar para ela, essa emergência da cultura, como, digamos, talvez o principal campo de disputa na contemporaneidade, né, a disputa política, em grande parte, ela se trava no terreno da cultura, a disputa por representação, por representatividade, a disputa por direitos, é para que todo esse debate está atravessado, né, no campo cultural. Ponto 2, né, a questão da emergência. Se eu começo, eu faço isso lá no meu texto, né, eu vou adicionar e do WISE, claro, porque é uma autoridade, e faço um levantamento das significações da palavra emergência. Isso é interessante porque nós vamos ver em que campo é que esse conceito que eu quero trabalhar de emergência se forma. Então, emergência significa o ato de emergir, quer dizer, de vir à toma, né, significa também uma situação grave, um momento crítico, estamos vivendo uma emergência, significa também um dispositivo de segurança que deve ser acionado em situações difíceis, você aperta a emergência, significa uma combinação inesperada de circunstâncias imprevistas, né, ontem nós lidamos com, visualizamos uma emergência, né, todo o país sendo conduzido numa direção e vem a voz oficialmente que representa o país e caminhar em outra. Isso é um dispositivo de emergência, algo terá de acontecer a partir daí, não sabemos por quê, né. Mas voltando, emergência também como aquilo que torna claro e compreensível o que aparece, se expressa ou se manifesta em um determinado momento. Então, é mais próximo a essa última significação dicionarizada, né, que o termo emergência aparece no artigo do Foucault, né, no livro do Brasil Foucault, né, que é um livro publicado no Brasil, a microfísica do poder, é uma reunião de artigos dele publicada, montado, publicada aqui. Livre? Sim. Desculpe a interrupção, mas é porque a minha tela me informou que a conexão estava instável, né, mas vamos prosseguir. Mas eu até vi uma, pulou o título, só o título do livro de Foucault que você está citando, a obra que você está citando, só isso faltou. A obra que eu estou citando é a microfísica do poder. E dentro da microfísica, que ensaio? Dentro da microfísica, o ensaio, se chama Nietzsche, a genealogia e a história. Certo. O conceito de emergência é trabalhado a partir de uma pesquisa, digamos, de um mapeamento, é a melhor palavra. O mapeamento que o Foucault faz na genealogia da moral e em outros livros de Nietzsche, que ele quer entender, né, vou abrir uma notona de pé de páginas, né, O Nietzsche dizia que ele não era um filósofo, ele era um filólogo, né, que todo o trabalho da sua filosofia era, de verdade, um trabalho com a linguagem, com as palavras, né. Ele argumenta muito nesse sentido na genealogia da moral. O que o Foucault quer fazer é o seguinte, ele quer olhar na genealogia da moral todas as palavras que o Nietzsche usou para contornar a palavra origem. Por que contornar a palavra origem? Porque a palavra origem é uma palavra, digamos, está no cerne de toda a tradição metafísica. Quer dizer, a origem das coisas significa dizer a verdade das coisas, a essência das coisas, a significação estável das coisas. E toda a grande contribuição que é o pensamento da modernidade é exatamente, é, digamos, o deslocamento dessa centralidade, da essência, da origem, dessa hierarquia entre o valor da origem e o desvalor da repetição, da posterioridade. Então, voltando, o Foucault faz esse exercício de filologia. E ele aí vai encontrar que as palavras, eu não vou citá-las em alemão, né, mas vou trazer os seus equivalentes em português, como elas têm sido traduzidas, né. As palavras mais frequentes que o Nietzsche usa para contornar a ideia de origem, o termo origem, são começo, proveniência e o nosso emergência. O mapeamento desses três, aí vai um comentário crítico meu, é muito consistente do que diz respeito à palavra começo e à palavra emergência. A proveniência realmente é alguma coisa que não está claro, acho que bastante claro em Nietzsche, ou pelo menos não ficou bastante claro para Foucault, no sentido de proveniência, como liagem, mas isso não nos interessa no momento, né. Até porque quem quiser pode ir ao texto e pensar melhor, tanto a genealogia quanto ao texto da microfísica. Mas voltando, qual é a questão de substituir a origem pelo começo? A origem das coisas pelo começo das coisas. E eu estou, agora eu começo a estabelecer os limpos. Eu estou insistindo nisso, porque o Stuart Hall vai começar o texto dele do legado teórico dos estudos culturais, sem usar esses termos, mas isso é o que está lá. Ele não quer saber da origem dos estudos culturais, mas como eles começaram em dado momento. Também ele não quer contar uma história linear dos estudos culturais, né. Então, essa ideia do começo, ela grifa, porque o começo das coisas é uma decisão. Nós decidimos quando algo começa. Nós, ou seja, a posteriori, se define quando algo começou, né. Então, quando eu defino o começo, deixa de ser o em si, e passa a ser uma decisão interpretativa, né. Eu vou dar um exemplo bem banalzão, assim, vergonhoso, mas é simples e rápido, né. Duas grandes discussões que existem no Brasil. Primeiro é, quando começou o Brasil? Começou em 1500 ou começou antes? Repare que a decisão, o começo é uma decisão, é uma decisão intelectual, é uma decisão epistemológica, é uma decisão política, é o começo de alguma coisa. É a partir do ponto que a gente começa a considerar aquilo e elege aquele fato como disparador de um futuro, né. Então, o Nietzsche muitas vezes usa a palavra começo exatamente para não usar o termo origem. E o termo emergência, né, significa o aparecimento de alguma coisa, né. Mas a emergência como aparecimento, como surgimento, é algo que acontece numa dada, num dado momento, numa dada correlação de funções, né. Então, o Nietzsche vai dizer, e o Foucault, é sempre complicado citar, outra nota de pé de página, é sempre complicado citar esse texto do Foucault, porque a maioria das frases que estão ali, algumas as piadas, outras não, são do Nietzsche. Ele está montando, reconstituindo o pensamento do Nietzsche. Então, a gente pode dizer, Nietzsche e Foucault afirmam, né. Então, para eles, a emergência corresponde à entrada em cena de forças que estavam recalcadas, confinadas em silêncio. A expressão é confinada no silêncio dos bastidores. Então, a emergência de alguma coisa é uma entrada em cena. O Hall usa muito pouco, ou praticamente não usa, nesse sentido mais, digamos, mais referenciado a Foucault e a Nietzsche, a palavra emergência. Mas ele usa uma palavra importantíssima, que está pessimamente traduzida, né, que é a irrupção. No texto dele, está traduzido como interrupção, o que não faz o menor sentido, é uma irrupção. Concorda, Livi? Não, concordo. Pois é. Temos várias coisas assim que eu e Livi, de vez em quando, nos divertimos, que são alguns impasses. Mas entendam, não são impasses do mal tradutor. São conceitos novos que não eram ainda circulantes aqui entre a intelectualidade brasileira, né? Então, existem vários casos. Existe o caso do Paralém, que dá uma confusão na tradução do Baba. Existe o caso da irrupção, do disruptor. Então, são termos que entraram no nosso léxico, né? É a partir exatamente disso que vai ser a última irrupção falada por Raul, que é a virada linguística. Mas voltamos à emergência. Então, a emergência deve ser pensada assim, como um lugar de enfrentamento. E aí, para fechar essa introdução, eu posso, poderia dizer, eu convido vocês a pensar um pouco, né? De, e vou retomar isso mais adiante, no texto do Raul, de como se deu no Brasil, em determinado momento, a emergência do racismo como uma questão central para compreender o país, uma questão estruturante para o país. Não é que isso seja uma novidade, né? Mas o arrombamento, o Raul vai usar essa palavra também, o arrombamento que uma irrupção produz, né? Ou seja, ela dá contra uma resistência, né? O Raul, mais adiante, nós vamos ver, quando ele vai falar da irrupção das questões raciais nos institutos culturais, ele vai dizer que tiveram que ir contra um silêncio, uma guerra contra um silêncio retumbante. Essa é uma linguagem interessante, um silêncio retumbante, um silêncio assintoso, um silêncio vergonhoso, mas que atravessava todo o pensamento social, né? Não só aqui no Brasil. E aí também, só para fechar, essa ideia da emergência, a emergência do racismo, nos livra, por exemplo, de alguma angústia. Eu sinto muito a angústia de meus alunos e orientandos quando eles têm que dizer quando começou a luta contra o racismo. Ou seja, essa preocupação com a origem é uma preocupação inteiramente indevida, porque essa luta sempre esteve, sempre esteve. Agora, até que ela pudesse emergir na sua potência, passasse a ser um objeto de conhecimento, de pensamento e de ação, é que isso só vai acontecer em um dado momento, quando as forças em cena conseguem romper um controle. Então, era isso. Depois eu volto com outro tópico. Obrigada a você. Posso fazer um comentário absolutamente pontual desde a minha leitura do seu texto, conectado com o Hall? É que eu acho que a questão... Eu sempre li o texto de Hall quando ele fala... Quando se fala de forças, das forças em jogo, ele fala da mundanidade. Esta é uma forma de focar a questão da mundanidade dos estudos culturais, para usar um termo de Edward Said. Me parece que essa mundanidade, quando você... Esse texto tem a ver com a mundanidade das lutas acadêmicas, que isso é um dos níveis que ele tem sempre presente, que é raro um texto acadêmico. Apesar de sair da academia, é raro que quem escreve fale dos embates ou da dificuldade que é... que, por exemplo, produziram uma nova visão, uma nova concatenação de formas disciplinares e metodologias. Então, isso aí... E no seu texto, eu entendi... Você tinha uma outra leitura dessa questão da mundanidade. Segundo, eu entendi. Mas aí eu queria entender. Primeira coisa, sim. Eu tenho... Aí eu confesso que eu tenho uma certa resistência, certo? A pensar, talvez por um excesso de idealismo, mas eu tenho uma certa resistência a pensar nesse embate com o embate dentro da academia. É claro que ele existe. Eu vou lhe dizer concretamente. quando eu cheguei na PUC, eu vinha de uma universidade onde a questão racial era centro de todo o debate, certo? Então, eu vinha já... Eu estava no terceiro projeto de CNPQ que trabalhava com a questão racial. E aí, quando eu cheguei na PUC, no ano que eu cheguei, em 2008, 2010, a PUC fez um convênio com a Universidade da Argentina, não vou dizer qual, e aí todos nós tivemos que apresentar os nossos projetos, porque ele tinha que fazer uma cinta, o resumo do projeto para mandar para a universidade o que é que nós tínhamos a oferecer. E aí, eu recebi, a pessoa que ordenava veio falar comigo muito constrangida que, olha, infelizmente, disseram que eles não têm o menor interesse em nada que diz a respeito da questão racial. Certo? Então, era um fechamento da academia. Certo? Mas isso me interessa muito pouco. Ou seja, o debate, porque não é a academia, é algo maior do que ela. Certo? É uma resistência do próprio pensamento organizado de uma sociedade. É o vai muito além. Eu tenho, realmente, tenho, resisto, discuto com meus alunos, não adianta ficar chutando a academia. Certo? Porque é muito fácil lutar dentro da academia. O problema é reconhecer que o problema está para além dela. Isso não significa isentar de responsabilidade. Certo? mas a minha tela principal não é a academia. Então, a mundanidade, primeiro assim, eu entendo que a mundanidade que o Saíde, eu sempre entendi, eu tinha, eu li o Saíde, inclusive, antes do Hall, né? Então, eu sempre entendi que a mundanidade que o Saíde está trabalhando não era exatamente a mesma significação do Hall, o que não é um problema. Ele se apropriou do termo e reinterpretou, como ele se apropriou de Fihans e reinterpretou com muito êxito, por sinal, né? Então, assim, não era exatamente a ideia de mundanidade exatamente para mim, nós vamos, eu vou tratar disso quando, no meu terceiro, no meu terceiro pocket, né? Que é a aula pocket, como você definiu, é que, é, que é quando tratado o texto silviano, certo? Ou seja, o que é que acontece com a universidade, com o intelectual universitário, a partir, digamos, dos anos 80, certo? Esse certo, um certo constrangimento de alguns, ou de muitos, com o seu confinamento, com essa estrutura de proteção que é a universidade, que é a academia, que é o domínio do conhecimento, entendeu? Eu acho que o texto do Hall ainda está fazendo um balanço, e ele vai se dedicar, eu não vou me dedicar a isso na minha fala sobre o texto dele, não, mas ele vai se dedicar a pensar um pouco da situação dos culturais nos Estados Unidos, esse tipo de história é relevante, mas não é o meu foco, entendeu? Hoje, já foi, né? Até porque, não sei se é porque eu bati muita boca nos anos 90, né? Falarei disso também depois, sobre a questão dos culturais, essa abertura, esse embate dentro da universidade, é que no momento eu estou querendo deslocar, né? Desse limite. A via realmente, é uma coisa impressionante, se nós, digamos, fizermos uma leitura sistemática de todo o pensamento brasileiro, né? Sobre os dilemas da sociedade brasileira, sobre a desigualdade, etc. textos seríssimos, estudos seríssimos, né? Até mais ou menos os anos 60, nós vamos ver que a questão de gênero e a questão de raça estão na sombra, mas isso está em todo lugar, então isso não é uma questão da academia. A academia é o espelhão luminoso onde a gente pode ver, e é o lugar onde a gente pode brigar por isso, certo? Mas é por aí. Ok. Posso, porque eu estou cansado, hein? que eu estou cansado, né? É o lugar que eu estou cansado,